E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 20 de abril, são 7h07 da noite, horário de Brasília, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, cujos melhores momentos vão para o YouTube no dia seguinte, então você está vendo esse vídeo no YouTube a partir do dia 21, muito obrigado pelo carinho de todos, tamo junto, agradeço pelas visualizações, pelos likes, pelos comentários, por quem acompanha as lives na Twitch também, não tenho palavras para agradecer o feedback que vocês estão dando, os últimos 4 vídeos que a gente postou passaram das 20 mil views, isso é simplesmente fantástico e inacreditável pra mim, eu nunca imaginei que eu chegaria a um estágio desse, é um negócio que é até inacreditável de perceber o quanto isso é verdade, às vezes eu olho e falo, nossa, olha o tanto de view que eu estou pegando, parece até que é uma mentira, mas é a mais pura verdade, e é simplesmente inacreditável de tão bom, no sentido bom, lógico, o feedback que vocês estão dando pro meu trabalho, não tenho palavras pra agradecer, vocês me ajudam cada vez mais a chegar próximo da realização do meu sonho, que é um dia poder viver disso aqui, tirar todo o meu sustento e o sustento da minha família, a partir da criação de conteúdo no YouTube e na Twitch, lógico, em live. Bom, muito obrigado, vamos logar então no nosso Ultimate Team, hoje vamos continuar a WL e também vamos dar uma olhada nos DMEs, teve um DME que a gente não fez ontem, era aquele DME que está saindo diariamente durante o evento do Team of the Knockout Stage, eu não fiz esse DME, mas eu não fiz em live, depois eu lembrei que eu tinha esquecido, aí eu fui lá e fiz, só pra gente não perder o pack, atualizando vocês, eu fiz um pouquinho mais de trading, né, durante o dia, fiz o trade com alguns Jorginhos aqui, comprando no Lance e vendendo no Buy Now, bem legal fazer o trade, vou limpar o que já vendeu e vou listar de novo alguns jogadores que não venderam do trade, mas a grande maioria vendeu, eu já consegui dar um up nas nossas moedas, aí a gente deixa vendendo esses BRs aqui, que ainda não venderam, o mesmo esquema de trade que eu fiz ontem, eu vou limpar da meta também esses Jorginhos que eu deixei aqui, só pra analisar o preço que eles sairiam, eu já dei uma olhada antes, maravilha, e vamos começar abrindo o pack do DME de ontem, que eu esqueci de abrir, que é esse pack que está aqui, o eletro de jogadores raros, era o DME diário do Team of the Knockout Stage, vamos começar abrindo esse pack então, aí a gente faz o DME de hoje também, o walkoutzinho, e aí pra começar bem? Não, é o walkout, quando demora não fica preto o chão, acho que não é nem telão né, pacote eletro não vir nem telão é complicado, é um pacote muito bom, é o coach, é 82, muito ruim esse pack, e é pack de DME hein, não é pack de jogador e tal, daqueles que vem meio nerfados, veio pelo menos 2,82, o que não é muito ruim né, tá, maravilha, maravilha, show de bola, eu vou guardar tudo no clube, depois eu organizo, e vamos dar uma olhadinha nos DMEs que estão disponíveis hoje né, atualizou as 14 horas do horário de Brasília os DMEs, a gente já pode dar uma olhada, saiu o desafio da TOT de hoje né, Team of the Tournament, tem o Grandes Confrontos que a gente não fez ainda, e é isso, vamos dar uma olhadinha nesse desafio da Team of the TOT, que vem 3 jogadores da UCL, se é muito difícil de fazer, ou se a gente tem os jogadores que a gente precisa no clube, tá, tá feito então galera, 79 de classe, classificação por 85 de entrosamento, é tudo primeiro dono, algumas coisas inegociáveis, mas nada que tem um valor absurdo não, a maioria dos jogadores é preço de descarte, descarte, e com isso a gente tem um packzinho pra abrir com 3 jogadores da UCL né, tá, já vamos fazer a abertura desse pack agora jovens, vamos lá pra loja, abrir esse packzinho da UCL, muy bien, tá, vamos lá então, agora vai desbugar a loja, sempre acontece isso por algum motivo inexplicável, e vamos achar os jogadores aqui, 3 jogadores da UCL, faz tempo que eu não tiro um walkout né, como eu queria ver o chão ficar preto ali, um walkoutzinho da UCL ia ser bonito, não é walkout, pelo menos, telão acho que todos os aros da UCL são né, vai ser o Arias né, 80, 90, nossa, pelo menos é negociável, a gente vai conseguir mandar pro clube, e o Alexander Arnold a gente manda pra lista de transferência e eu já cuido dele depois, tá, muito ruim esse pack, mas fazer o que né, foi o que saiu de DME é novo então jovens, eu vou tirar o Henderson aqui de conceito, vamos ver do elenco, e vamos colocar contrato, em quem tá precisando de contrato aqui, show de bola, tem mais alguém que tá precisando? Elenco está preparado então, vamos pra tela lá do FUT Champions, a gente vai começar né jovens? Pra ser mod, precisa ser maior de idade, e precisa ser o mais ativo possível né, e tá acompanhando o canal também há bastante tempo, eu dou preferência pra quem tá aqui há bastante tempo, mas eu dou preferência pro pessoal que é maior de idade também, que é mais fácil, tá, ganhamos uma cartinha de cura de perna ali, muito obrigado, e aí, agora podemos comemorar, nossa vida está feita, e vamos pro FUT Champions né? Vamos lá, como que tá o FUT Champions do time, tá ok? Tá, dá pra gente jogar uma partida, aí depois a gente bota a cartinha de FUT Champions, lembrando que estamos 7 barra 3 jovens. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Icon Prime Moments de empréstimo, eu não vou nem comentar o resto do time, deixa quieto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acho que foi um bom jogo sim Ainda mais considerando os jogadores de empréstimo dele A gente conseguiu se impor Ter bastante posse, bastante precisão no passe E aproveitamos as chances ali Ele só teve uma finalização a mais E chegamos 8-3 O Podolski, Davi Vila Sócrates, Mbappé O De Rossi, Nedved, Alexandro Benatia, Chesney Manolas e Lala Bom time Um time bem diferente, bem legal Vambora Boa Bom gol ali Acabou sobrando na intermediária A gente achou o passe pro Nedved ali Foi muito engraçada a animação do defensor dele Cabeceando a bola Tchau 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 Tem espaço, tá muito fechado Vambora 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 Tchau 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 VAMBORA! Só vale gol bonito, essa partida tá assim mesmo, só gol bonito. Esse gol foi bonito também. Valeu, Gessousa! Valeu, bom jogo! O que é isso? A admiração foi minha, o prazer é meu, parceiro. Você jogou muito bem e eu não consegui conter ali seus dribles no meio. Até comentei do La Croqueta que nesse FIFA tá sendo muito utilizado e funciona muito. Mata a marcação, não tem como você tirar a bola, é um negócio muito eficaz. Os pró-players utilizam muito, né? Lewandowski, Raul Baby, Goretzka, Promes, Kroos, Dembélé, Carvajal, Trio do Real Madrid e Jordi Alba. VAMBORA! Isso aí! Toque de bola pra abrir os espaços na defesa. VAMBORA! O Lewandowski ter 4 estrelas de finta é só na cabeça da EA mesmo, né? Ele é um jogador extraordinário, mas nunca deu um drible na vida, na carreira. VAMBORA! VAMBORA! Que justifica ele ter 4 estrelas, não. Ele é um jogador muito objetivo nas jogadas, que faz bem o futebol simples, né? Pênalti! Foi pênalti, né? Dentro da área, certo? A gente ganhou a bola... É, foi pênalti, foi pênalti. VAMBORA! VAMBORA! Tá, deixa eu... Eu sempre coloco o razar, mas sempre buga. VAMBORA! VAMBORA! Boa, vambora! 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 Pedido? Legal Vou legal Quitou Beleza, vambora Mais uma vitória Beleza, feito Mais uma vitória, galera 4x1, bom jogo nosso ali A gente teve domínio das finalizações Da posse e também da prisão Do passe, que é sempre o que a gente busca Décima vitória Isso aí Agüero, Sonaldo, Mares Fernandinho, De Bruyne, Fabinho Alexandro, Ederson Van Dijk, Aspelicueta e Aurier Quando a gente vê um time desse, que é um time Modesto pra essa altura do campeonato, a gente fica até com medo Porque o time É modesto, tem o Agüero e o De Bruyne Mas o restante dos jogadores são jogadores Relativamente baratos O cara deve jogar bem Obrigado Linda, né, Edved? Vambora! Sobrou! Vai, vai! Vambora! Que golzinho ruim! Olha a minha? É, bateu no Oriente depois. Deu pra ver ali. Boa, De Rossi! Vambora! Vambora! Quitou no fim do jogo. Não é só esperar pra pegar os 400 pontos ali, mas foi um bom jogo. Ele jogou muito bem, apesar do resultado, só que a diferença de time pesa bastante, né? Chegamos ao Prata 1. Era jogo de transição ainda, hein, jovens? Kantê, Nedved, Best, o Raikar, Miktar e Ancrespo, Yedlin, Joe Gomes, Loris, Kimpembe e Kurzawa. Vambora! Que jogada do Shev, hein? Drag back com passezinho de calcanhar. Belo passe. Que categoria tem o Shevchenko, né? Jogo muito, muito duro. Ali, magrinho o placar, mas conseguimos a vitória. Isso que mais importa, né? Nossa! Olha os stats do game. Assustador. Ele defendeu muito bem porque a gente não achou os espaços, né? É, o time com o Modric tá bem mesmo, né? É, sim. O Modric é bem assim mesmo. Ele toca pouco na bola, mas ele faz o time funcionar, né? Bom, completamos aqui o Apenas Jogue, um objetivo diário. Completamos três objetivos semanais. Uou! De uma vez só. Um âncorazinha. Muito bom. O âncora é bom guardar. Vira e mexe a gente utiliza. Ganhamos um jogador de oferta de troca. Jogue 14 partidas online. Maravilha. Shang Pengfei. O jogador de oferta de troca 3. Marque duas vezes em oito vitórias, tá bom? Esse foi o Scandellar. Boa! E o Adidas, o CL e Finale madriam a bola porque a gente fez a 15 e alguma coisa ali que eu nem vi. Tá. Show, show de bola. Beleza. DME mesmo não tem o que a gente fazer, né? Tá. Tem mais uma coisa vendida aqui que foi o Bruno Viana. Eu vou abaixar um pouco o preço desses caras aqui que eu fiz o trade. Pra lucrar um pouquinho menos, mas vender, né? Limpar a lista de transferência. O Dembélé, Petit, Vidal, Figo, Menier, Mané, Robertson, Blanc, Donnarumma, Marquinhos e Lala. Um time diferente. Pouco meta. Já tem minha admiração que eu gosto muito de jogar contra times diferentes, times com jogadores diferentes. É sempre uma boa experiência. Ah, olha isso! Eu nunca joguei com o Roberto Carlos, não posso dizer, parceiro. O Blanc, ele rende de zagueiro, de volante. Ele é bom nas duas posições. Jogou melhor, mereceu ganhar. O gol foi meio frustrante, mas mereceu ganhar. Cantei, Mbappé, Mané, De Bruyne, William, Ben Eder. O Mendy, Van Dijk, Blanc, De Gea e Pavard. Vambora! A bola queimou no pé do Marezo agora. Bora! 45 é mais fácil sempre. Esse gol não existe, né? A gente pega o Finesse de primeira. Bugado demais, né? Mas foi uma boa partida. A Raza jogou muito. 13 vitórias. Agora é o jogo de transição. Messi e Lanzini, que vai ser substituído. Agüero. Sterling ante Mané. Salah, Van Dijk, De Gea, Sanchez e Walker. Vambora! É isso aí! Tocar pra abrir os espaços! Vambora! É isso aí! Tocar pra abrir os espaços! Boa, vambora! Boa, Sheva, vambora! Boa, Sheva, vambora! Boa, 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 vambora! Boa! Boa! Boa, vambora! 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 Véron e Menier, Felipe Luiz, Lucas Hernandes, Scurtois, Varane e Lala. Eu gosto muito do Danfres, parceiro. Obrigado pela sugestão, mas o Danfres, pra mim, é o melhor lateral direito que eu já joguei no FIFA. Então vai continuar ele mesmo. Eu acho que eu tenho outras posições que eu posso melhorar antes da lateral. Vambora. E achou que a gente ia chutar cruzado, moveu de leve ali o Courtois, abriu. O goleiro tava na bola e deixa ser escanteio. Boa, Van Dijk! Você é lindo e maravilhoso e eu te amo. Vambora. Bom jogo, jovens. Bom jogo. Conseguimos fazer 8x2 hoje e eu senti que nós jogamos muito bem. As duas partidas que a gente perdeu, nós perdemos uma nos pênaltis e outra no 1x0. É um jogo duro, que ele mereceu a vitória. Mas eu senti que a gente jogou muito bem. Tô satisfeito com o meu futebol de hoje. E 15x5, né? Vou atualizar aqui. Meu filho vai nascer em julho. O Matheus nasce em julho. O que a gente tem aqui na Central Foot? Marque pela Holanda. Quem marcou de holandês? Nossa. Quem é holandês no nosso time é o Van Dijk. É top. Nosso zagueiro artilheiro. Por um instante eu esqueci que o nosso mito VVD, lindo e maravilhoso, era holandês. Certo. Rovens, rovens, rovens. Não temos mais DMs ao vivo. Eu não sei se a gente tem cartinhas pra fazer o Grandes Confrontos. Eu acho que eu vou deixar o Grandes Confrontos pra amanhã mesmo. Belezitas? Obrigado pela presença de todos aí. Eu vou fazer o encerramento da live pra começar já a editar o vídeo. E amanhã tenemos más 10 juegos. The Weekend League. Ok, jovens? Mudando aqui pro meu estúdio. Obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.